Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 21 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e nós temos aqui uma grande informação que foi um enorme ataque de drones em Djankoi, na Crimeia, um ataque devastador, destruiu vários mísseis cálibre russos que estavam sendo transportados por trem para Sevastopol, o míssel cálibre é um míssel naval, ele é disparado a partir de navios, e daí já foram destruídos vários deles ali na região, o que acentua a falta de mísseis de precisão russos. A situação gerou um verdadeiro pavor entre os residentes da região, porque foram vários drones, uma grande quantidade de drones mesmo, então as mídias sociais entraram em erupção, e ao mesmo tempo a mídia tradicional ficou quietinha, não falava uma palavra sobre isso, Por quê? Porque o ataque aconteceu exatamente no momento que está tendo a visita do Xi Jinping lá na Rússia, e um ataque com muito sucesso. Parece que os ucranianos usaram exatamente drones feitos na Ucrânia com base naqueles drones iranianos, Shahid-136, que são usados pelos russos para atingir os ucranianos. Enfim, depois de muito tempo, o governo da Crimeia lançou uma nota mentirosa, dizendo que não nada foi atingido e coisa e tal, mas a gente consegue ver pelos vídeos que sim, muita coisa foi atingida, muitas explosões aconteceram ali. Teve outros também, teve em Armiyansk, outras regiões aqui da Crimeia também foram atingidas nesse ataque. A situação em Avidivka ficou mais complicada um pouquinho para os ucranianos, os russos conseguiram avançar um pouquinho no sul também, lembra que eu falava para vocês que a situação ali já estava preocupante, mas enquanto eles estavam avançando só pelo norte, era menos crítica, agora eles conseguiram avançar um pouquinho pelo sul também, eles estão usando tanques para fazer um ataque mais rápido, mas os ucranianos já mandaram reforços para a região, inclusive brigadas motorizadas, ou seja, a situação é preocupante, mas não é crítica ainda ali. O encontro do Putin e do Xi Jinping está acontecendo lá na Rússia, o primeiro dia de encontros não teve nenhuma novidade, só frases protocolares diplomáticas e não falaram nada sobre o acordo de paz do Xi Jinping, nem sobre as armas que o Putin quer. As negociações continuam hoje, vamos ver se sai alguma coisa, mas não parece estar muito favorável para a Rússia essa negociação não. E hoje é oficialmente dia 21 de março, é o fim do inverno, acabou o inverno no hemisfério norte, começa a primavera agora. E olha que coisa, os europeus não congelaram, não é mesmo? A despeito do que falaram as russetes ao longo do ano passado inteiro, o inverno passou e não teve problema nenhum na Europa. Aumentou um pouco o preço do gás, alguma coisa assim, mas nada significativo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos, essas notícias foram sugeridas por Peter Mergulha de Sunguinha numa poça, Nicolas é mais bonita que Carmen Lúcia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar imediatamente com Jankoi aqui, né? Jankoi é um grande hub ferroviário na Crimeia, aqui na Crimeia ocupada. Dá pra ver que provavelmente os trens com os calibre estavam vindo pela ponte da Crimeia, passou por Jankoi e viria aqui pra Sevastopol, né? Repara que esse é o caminho mesmo, porque aqui, ó, isso aqui é só rodovia, não tem ferrovia por aqui. A ferrovia é essa linha mais escura que sobe até Jankoi e depois desce até Sevastopol, né? E o ataque foi um ataque enorme, com drones, dá pra ouvir aqui, ó, tem vários vídeos desse ataque. Eu vou tocar um dos vídeos que o cara começou a gravar depois da primeira explosão, né? Então vamos ouvir aqui ele gravando. Os soldados russos tentando derrubar o drone com um tiro de fuzil. Ai, ele vai lá de nós, né? Onde está próximo. Aqui ele, sim, tenta derrubar ele. Ele começou a gravar. Aqui ele, aqui ele saiu, né? Ai, b***h, ele caiu de сосedinho, né? Essa foi uma grande explosão Dá pra ver uma coluna de fumaça Uma coluna grande de fumaça Justamente da explosão Esse aqui é só um dos vídeos E essa é só uma das explosões Foram várias explosões com vários drones Muita coisa na rede social mesmo Lá em Jankoi tem várias coisas Tem uma base aérea Que é usada pelos russos Tem um local de armazenamento de veículos Mas tudo indica que o alvo Foi justamente a linha férrea Que passa por ali Existe um grande pátio de manobra Ferroviária ali na região E tudo indica que foi isso Que foi visado pelos ataques ucranianos Aqui segundo está dizendo o Mike Ryan O que aconteceu foi justamente Eles atacaram um carregamento russo de mísseis Lá na Crimeia Mísseis Calibre Aí ele explica aqui Como é que é a rede ferroviária da Crimeia Lembrando que a ponte da Crimeia A parte ferroviária dela Uma das linhas está totalmente interrompida A outra linha está funcionando de forma parcial Ela está funcionando com limitação de carga Mas ainda dá pra ser usada Então provavelmente foi isso que eles fizeram Usaram um trem menor Pra carregar só os Calibre E trouxeram pra cá E iriam abastecer os navios russos em Sevastopol Pra possivelmente um futuro ataque à Ucrânia O míssel Calibre é um dos mísseis Que fazem aqueles ataques A infraestrutura de energia elétrica ucraniana É um dos mísseis usados pra isso E os estoques russos estão muito baixos Ou seja, os russos só conseguem usar o que eles produzem Então eles estão produzindo novos mísseis Acumulando Aí provavelmente isso aqui era uma leva Que estava sendo enviada Para um futuro ataque Que é a partir de Sevastopol E não vai ser mais usada A situação entre os russos na região Foi de pavor completo Eles ficaram apavorados Porque é o que eu falei Não foi uma explosão só Não foi um drone só Aquela ali foi a explosão que ficou melhor gravada Mas tem um monte de explosão de drone Sendo distribuída aí na rede social E o pessoal lá na Crimea E nas redes sociais ficou maluco Perguntando o que está acontecendo O que está havendo e coisa e tal E ao mesmo tempo A mídia tradicional russa A televisão, rádio e coisa e tal Não falavam nada Ficaram quietinhos Silêncio absoluto Como é típico em regimes ditatoriais Por que eles estavam preocupados? Eles estavam preocupados Porque o Xi Jinping está visitando o Putin E eles não queriam dar uma notícia ruim Justamente neste momento E coisa e tal Mas a verdade é a seguinte Foi um ataque trágico para eles Foi um ataque que teve muitos resultados Então ficou esse dilema Como é típico em regimes autoritários Eles ficaram esperando uma ordem de cima É como se fosse aqui no Brasil Você esperar o Alexandre de Moraes Dizer o que você pode ou não pode dizer Então é como funciona lá na Rússia É o sonho do Alexandre de Moraes É esse Aqui no Brasil também Ele primeiro dizer o que você pode falar Não pode falar E aí depois você fala Aquilo que ele falou que você pode falar Se você falar coisa que o Alexandre de Moraes Diz que você não pode falar Pronto, você vai preso Então ficou nesse negócio Repara o pavor da população Todo mundo se falando em rede social Sem saber o que estava acontecendo E a mídia tradicional não falando nada Nem uma palavra sobre isso Depois de muito tempo O governo russo da Crimea ocupada O governo legítimo de lá Falou que todos os drones foram abatidos Não teve nenhum prejuízo Nada foi atingido Só uma lojinha de conveniência Que tinha perto ali Que foi atingida Nada além disso E o fato é que não A gente viu que houve coisas atingidas Houve enormes explosões ali Teve várias explosões dessas na região ali Ou seja Eles estavam querendo realmente Ocultar o problema Para evitar que isso vire notícia Justamente quando Xi Jinping está visitando o Putin É típico do modus operandi russo Isso daqui Bom, isso daqui é mentira Eles estão dizendo aqui Está saindo essa notícia em alguns lugares Dizendo que aparentemente As explosões na Crimea Foram feitas por drones kamikaze iraniano Reprogramado para atingir A sua própria infraestrutura militar na Crimea Ou seja Estão dizendo que os ucranianos Capturaram mísseis Shahid-136 iranianos Reprogramaram eles Para atingir a base na Crimea Mas não foi isso que aconteceu De fato Os ucranianos estão fazendo drones Parecido com os drones Shahid-136 Eles pegaram pedaços dos drones Que foram usados contra eles A Ucrânia tem uma expertise muito boa De equipamentos militares e de drones Então é difícil se fizeram aquilo É muito mais fácil Para a Ucrânia Refazer um drone desse Fazer a engenharia reversa E construir um novo Desses drones Do que para o Irã E para a Rússia Então eles rapidamente Fizeram drones similares Com o mesmo barulhinho De mobilete Aquele barulhinho Chatinho de motor Dois tempos Então eles fizeram drones iguais Mas não são todos drones Similares aos iranianos Vários drones foram usados Inclusive alguns drones Comprados na China Drones civis Comprados na China Adaptados para uso militar Aqui estão alguns destroços Que foram encontrados E você pode ver Que o pessoal da Ucrânia Realmente caprichou Aqui ao botar o meme do Derp Aqui tem o Derp Aqui também em algum lugar Aqui Usaram os memes Botaram o meme Na cauda dos drones Isso certamente Sacaneou bastante Os russos Realmente uma jogada de imagem Muito boa aqui Para a rede social Evidentemente E a GUR Que é o serviço secreto Ucraniano Eles assumiram A execução do ataque É a primeira vez Segundo diz aqui O pessoal Que a Ucrânia Assumiu A responsabilidade Por um ataque Na Crimeia Isso não havia acontecido Quando teve aquele ataque Na base de SAC E nem a ponte da Crimeia Mas Isso daqui Eles fizeram Eles assumiram E explicaram Os motivos Primeiro Além Evidentemente De destruir Os mísseis Calibri Que a gente sabe Que a Rússia Está com pouca quantidade Isso é uma perda Significativa Para eles Isso aconteceu Depois da visita Do Putin Na Crimeia Em Mariupol Para mandar A mensagem Olha só Putin Toma cuidado E também Isso aconteceu No dia da visita Do Xi Jinping Exatamente Para mudar O noticiário Está muita gente Falando sobre Visita do Xi Jinping Para a Rússia E coisa e tal Embora isso não tenha Nenhuma consequência Prática De fato Só O espaço Informacional Está falando disso Já é uma coisa Positiva Para o Putin Então Esse negócio Dos drones Quebrou Essa narrativa Além disso Manda um recado Para a Rússia Você tem certeza Que você vai Ficar do lado Do perdedor Bom Mostra também A confiança Ucraniana De fazer um ataque Desse É um ataque É complicado Isso Foi um ataque Que levou Meses de preparação A gente falou Sobre isso A Ucrânia Estava fazendo Vários testes De ataque De drone Para ver Onde estavam As defesas Antiaéreas Russas Ou seja Levou meses Preparando Esse tipo De ataque Enfim Um ataque Que teve sucesso Em vários Fronts Não apenas No front físico Mas também No front Informacional E não foi O único ataque Também Ontem Eles atingiram Aqui Um grupamento Russo Aqui Na península De Kiburn Aqui Próximo A Herson Teve Também Um ataque Aqui Na cidade De Donetsk Aqui Dá pra ver A coluna De fumaça Aqui Tem outra Coluna De fumaça Por aqui Também Dá pra ouvir Se você vai Reparar A munição Detonando No fundo Justamente Algum depósito De munição Que foi atingido Ali em Donetsk Também Ontem Nessa Aqui foi Jankoi Teve em Armiyansk Também Teve um ataque Em Armiyansk Também A gente não tem Imagens Aqui de Armiyansk Mas também Os ucranianos Atingiram Armiyansk Ontem Aqui Em Kiburn E teve Também Aqui Em Donetsk Nessa região Justamente Visando Depósitos De munição Russos Nessa região Aqui E bom Existe um motivo Para eles fazerem Esses ataques Aqui em Donetsk Porque justamente O que a gente vai ver Em seguida É que a situação É que a situação Aqui em Avdivka Piorou um pouco Para os ucranianos Né Bom O pessoal Do Kiev Independent Eles estiveram Lá em Avdivka E falaram Que saíram Porque a cidade Está sendo Bombardeada Com muita força Não é mais seguro Para jornalistas Lá E E disseram Que justamente Que há um risco Real de cerco Da cidade Que é uma coisa Preocupante Que os ucranianos Precisam mandar reforços E coisa e tal E parece que sim O exército ucraniano Já mandou reforços Para a região Como vocês podem ver Aqui Os russos Estavam avançando Aqui pelo norte Tomaram Krasno-Horivka Conseguiram Stepov E estavam já Ameaçando Berdich E aí eu mencionei Para vocês Que enquanto estiver Por aqui Está tranquilo É um lado só O outro lado Os ucranianos Estão conseguindo Conter Não tem muito problema O problema é Se começarem a avançar No sul Adivinha o que aconteceu Ontem no sul Aqui Justamente Os russos Conseguiram avançar Ao norte De Optinê E estão agora Já batalhando Aqui em Cieverne Ou seja Não avançaram De forma significativa Mas avançaram um pouco Pegaram Algumas trincheiras Ucranianas Que tinham nessa região Aqui E isso acendeu O sinal de alerta Porque aqui Já tem uma das rotas Que já vai ser fechada Aqui com os russos Chegando nessa cidade Tem a outra rota Ainda Mas aí você já Começa a ficar Com uma linha vital Apenas Uma rota Apenas para o BCC Avidivica A situação Já fica mais complicada Então isso é o que está acontecendo Aqui É verdade Não é nenhuma Tragédia Ainda Inclusive o Noel Traz a informação De que o próprio Igor Jirkin Ou Igor Strelkov Disse que Os reportes De que Stepov Teria sido tomada Pelos russos Não são verdadeiros Ainda está sob controle Do exército ucraniano Mas Existe sim Um avanço Aqui Os russos estão avançando Nessa região A cidade de Stepov Como vocês podem ver Ainda está Nas mãos Dos ucranianos Os russos estão avançando Aqui ao norte Da cidade E ameaçando o Berdish Então assim É preocupante A situação É preocupante E por que eles estão avançando Tão rápido O Reporting from Ukraine É um canal muito bacana Eu recomendo Que vocês assistam Ele É um rapaz lá De Micolaiv Que faz Esses reportes Aqui E ele falou As informações Que eles estão Tendo É o seguinte Os russos Se animaram Com os avanços Que eles conseguiram Aqui em Krasnohorivka Vesely E Kamianka E daí Colocaram um monte De tropas Aqui E trouxeram Também muitos Equipamentos blindados Muitos tanques E com isso Conseguiram Avanços significativos Aqui A maior parte Das tentativas russas Foi bloqueada Pelos ucranianos Então Eles tentaram Avançar Aqui para Novo Ocaliá 9 E não conseguiram Foram bloqueados Pelos ucranianos Tentaram fazer Aqui um cerco Aqui Pelo oeste Surpreendendo As trincheiras Ucranianas Na região De Vodiane Não conseguiram Também Os ucranianos Conseguiram Repelir Esse ataque Mas o ataque Que eles fizeram Aqui em Optin Aqui ao norte De Optin Note que Essa aqui é Outra cidade Chamada Optin Não é a mesma Cidade que tem Lá próximo A Barmut Aqui Optin Eles conseguiram Avançar Conseguiram tomar As trincheiras Ucranianas Aqui Um avanço Pequeno É verdade Mas ainda Assim É preocupante Porque como Eu falei Para vocês É um avanço Ao sul Enquanto Você tem Só uma perna Do cerco A situação É menos Crítica Quando você Tem as duas Pernas Se fechando A situação Fica mais Complicada Mas a grande Questão É Eles conseguiram De fato Com o uso De blindados Fazer um Breakthrough Significativo Aqui E avançar Para muito Próximo De Berdich E Stepov Que é essa Outra área Aqui Avançar Por isso Daqui Fizeram Isso Justamente Usando Uma grande Quantidade De tanques E outros Blindados É verdade Os ucranianos Conseguiram Destruir Uma boa Parte Desses tanques Tem algumas Imagens Circulando De tanques Na região Que foram Destruídos Pelos Ucranianos Mas ainda Assim isso Permitiu Um ataque Dos russos Ali na região E esse avanço Aqui Meio inesperado O que os ucranianos Estão fazendo Agora É justamente Trazendo reforços Estão vindo Vários reforços De outras cidades Aqui da região Para justamente Segurar Esse avanço Russo Aqui na região Segundo ele diz Ele fala A mesma coisa Que a gente Falou ontem Nesse assunto Esse avanço Russo Embora seja Um avanço Preocupante É muito frágil Os russos Não tem capacidade De manter Esse avanço De forma significativa Mas ainda assim É preocupante Vamos aguardar O que acontece Nos próximos dias Os ucranianos Tem algumas vantagens Aqui Alguns terrenos Estratégicos Aqui De vantagem Para conter Esse suposto O avanço O avanço russo Mas vamos aguardar Para ver Como é que Caminha Essa região Em Avdivka É preocupante Porque é uma grande cidade Também Uma nova Barmut No final das contas E aqui Ao contrário De Barmut Como a gente Falou ontem É uma cidade Que é Estratégicamente Importante Para os ucranianos Porque daqui Eles conseguem Atingir Donetsk Com muita facilidade Se os russos Tomam Avdivka Os ucranianos Vão ter mais dificuldade De atacar A cidade De Donetsk E daí Os russos Podem usá-la Com mais facilidade Para Como um hub Logístico Para o esforço De guerra deles Um blogger militar Aqui chamado Fighter Bomber É um blogger Russo Está falando aqui Que Ah, por que Está todo mundo Agora esperando A ofensiva Dos ucranianos Rohols É um termo Depreciativo Que os russos Usam para os ucranianos Um pouco mais cedo Todo mundo Estava esperando Pela nossa ofensiva Pela ofensiva russa E eu estou Obviamente esperando E todo mundo Parece estar Claro que Os ucranianos Estão acumulando Reservas Equipamentos Combustível Pessoas E outros materiais Dezenas de milhares De pessoas Centenas de peças De equipamento Em distâncias Não acessíveis Para artilharia E prontas Para preparar Ataques E eu entendo tudo Mas talvez Enquanto a situação É tão conveniente Não seria melhor Queimar tudo Em torno de 200 km Atrás das linhas inimigas Com nukes Com bombas nucleares Ou seja O cara está querendo É que os russos Usem bombas nucleares Para destruir A retaguarda ucraniana E aí é um ponto Que eu falo para vocês Que é o grande problema De armas nucleares Estratégicamente Elas são terríveis Não servem para isso Elas não têm um alcance Tão grande assim Tudo bem Elas destroem aquela região Que você atingiu Mas nisso Elas não são muito melhores Do que armas convencionais De grande alcance E pior Como elas têm um efeito Muito maior Na área Em termos de espalhar Radiação E coisa e tal Acabam piorando O campo de batalha Até para os russos Se forem o caso Então não Os russos não vão usar Bombas nucleares Até porque Mesmo estrategicamente Não servem para nada De outra forma A gente está dando Outra chance Para os ucranianos E o ocidente De ir com tudo Para cima da gente Ou seja Ele está É o desespero O cara está desesperado Não sabe o que fazer Está percebendo Que a guerra está perdida E também O Jirkin aqui Está comparando A batalha de Barmut Com a batalha de Stalingrado Batalha de Stalingrado Para quem não sabe Foi uma batalha épica Na segunda grande guerra mundial Na verdade Foi o grande ponto de virada Na frente oriental Na frente leste Da grande guerra Stalingrado É uma cidade Que hoje Se chama Volgogrado É essa cidade aqui Volgogrado Não tão distante Assim de Barmut Relativamente próxima Aqui Mas aqui em Volgogrado Na época Chamada Stalingrado Os alemães Chegaram até aqui Eles conquistaram Toda a Ucrânia Os alemães Chegaram até Volgogrado E aqui Eles enfrentaram Muita resistência Dos russos Estavam com muita força Ainda Mataram muitos russos E coisa e tal Os soviéticos Na época Mas os soviéticos Conseguiram segurar Os russos Enquanto eles seguravam Os russos Eles construíram Grandes reservas E mais adiante Lançaram a chamada Operação Uranus Que foi a operação Que fez um cerco Aqui por trás Cercou as tropas Nazistas Que estavam aqui Era todo o sexto Exército nazista Tinha um monte De coisa ali Aqui na Wikipédia Tem as informações melhores Então a batalha de Stalingrado Foi de 42 Até 2 de fevereiro De 43 Ou seja Também uma batalha Que durou Olha só De acordo Igualzinho em Barmut Barmut também durou De agosto do ano passado Já estamos passando Agora estamos chegando Em março Deste ano também Lá na época Os nazistas Tentando tomar A cidade de Stalingrado Aqui os nazistas Russos Tentando tomar A cidade de Barmut E a cidade Ficou totalmente destruída Exatamente como Barmut Está agora Não sobrou nada E foi O sexto exército E o quarto O quarto exército Supanzer Foram cercados Justamente pela Operação Uranus Ou seja Os soviéticos É importante notar Soviéticos Não é russo Soviético Inclui ucranianos Na época os ucranianos Eram do lado Da União Soviética Estavam lutando Do lado dos soviéticos Então os soviéticos Eles ficaram segurando Os alemães ali Em Stalingrado Então os alemães Tentando avançar Tentando avançar Tentando avançar E os soviéticos Segurando eles ali Enquanto preparavam Reservas na retaguarda Em determinado ponto Eles fizeram A operação Uranus Que justamente fez um cerco E cercou Tanto o sexto Quanto o quarto Exércitos alemães Inteiros ali E aí foi um cerco Enorme O Hitler tentou Tirar as tropas Com avião Abastecer as tropas Com avião No final acabou falhando Foi um massacre Completo Perdeu dois exércitos Inteiros Sem contar Partes do exército Romeno Italiano Enfim Tinha um monte De outras coisas Aqui também Que foram perdidas Nessa batalha De Stalingrado E o Jirkin Está falando que Isso aqui é basicamente O que os ucranianos Estão fazendo Ele fala aqui Que é em essência Uma batalha De Stalingrado Em reverso Por quê? Porque ele vê que Os russos Estão agindo Como os nazistas Mas não é Porque como eu expliquei Soviético Não é o mesmo Que russo Soviético Incluía a Ucrânia Então na verdade A Ucrânia Estava dos dois lados Nas duas situações Lutando contra os nazistas Lá em 42 e 43 Contra os nazistas Alemães E agora Contra os nazistas Russos E na batalha De Stalingrado O comando Soviético Não é o comando russo O comando soviético Impôs aos alemães Uma longa E sem sentido Uma batalha De atrito Longa e sem sentido Enquanto preparava Reservas Para ofensivas Estratégicas Além disso A inteligência Alemã Sabia disso Mas por um número De razões Sendo a principal Delas Um olhar De desprezo Das tropas Soviéticas Pelo Hitler E pelo alto comando Do exército Alemão Então no final Eles não fizeram nada Eles deixaram a coisa Seguir Ou seja Os russos Estão achando Que não vai haver Nada ali Que os ucranianos Não vão responder Vão acabar Cedendo O bar Muito coisa E tal E agora Ele termina Dizendo aqui Agora nós temos Que esperar Para ver Se os nossos Maravilhosos Com todo respeito A maravilhosidade Dos estrategistas Do terceiro Reich Os nossos Maravilhosos Políticos E militares Vão repetir Os erros Feitos Por eles Lá em 1943 Até aqui Eu pessoalmente Acredito Que levando em conta A menor escala E coisa e tal Nosso comando Tem a intenção De ser Ainda mais Ultrapassar O comando Alemão Nesse sentido Ou seja No sentido De subestimar O inimigo E não se preparar Para a Contra ofensiva Enfim E não é só ele Falando isso não Aqui também O grupo Wagner Mandou uma carta Alertando Ao alto comando Russo Uma carta formal Esse aqui é do pessoal Do grupo Wagner Dizendo que Estão preparando Uma retaguarda Um ataque Em Barmut Os ucranianos Vão isolar As tropas Do Wagner Nós estamos Colapsando Não vamos conseguir Avançar aqui Mais E coisa e tal Ou seja O grupo Wagner Foi de Nós vamos capturar Barmut Em 48 horas Por Poxa Manda mais Reforço Manda mais Munição Porque senão A gente vai ser Capturado E morto Em breve Ontem A gente publicou Uma grande Thread Do Defmon Em que ele Falava sobre a Questão de Barmut E vocês sabem Tanto o Defmon Quanto o Rob Lee Que são dois Especialistas Aqui que escrevem O Rob Lee É um militar Ucraniano Ele está lá Na Ucrânia Lá em Barmut Inclusive Então Eles foram Dois Que falaram Sobre A questão De acharem Que a Ucrânia Deveria recuar De Barmut Deveria sair De Barmut E daí A gente mencionou Esse problema Eu falei Olha só A minha questão É a seguinte Eu acho Que o exército Ucraniano Tem mais informações Do que a gente A gente aqui Fica dando pitaco Mesmo o Rob Lee Que está lá Em Barmut Está no campo De batalha Ele como um Combatente Eu não sei se ele é Combatente Ou se ele é Comandante Mas mesmo como um comandante Ele não tem todas as informações Que tem o exército Ucraniano Imagina-se que eles estão Tomando uma decisão Mais bem embasada Do que o resto do pessoal Então ficaram Algumas pessoas Criticando A decisão De manter Barmut E nos últimos dois dias Ontem foi o DFMON Hoje é o Rob Lee Justamente falando Meio que voltando atrás Falando Olha só Ele faz uma thread aqui Dizendo que é realmente No sentido geral da guerra Faz sentido Os ucranianos A situação é crítica Ali Coisa e tal Mas se o comando ucraniano Está dizendo que vai manter a cidade É melhor manter a cidade mesmo E coisa e tal Ou seja Meio que estão voltando atrás Das duas uma Ou alguém do exército ucraniano Explicou para eles O motivo de manter Barmut Ou então Eles próprios perceberam Que Como eu falei Os pessoal tem mais informação Vai vir alguma coisa por aí Então ele continua dizendo Que acha arriscado Manter Barmut Que é uma decisão arriscada Não é uma decisão fácil Mas não tem decisões fáceis Na guerra Se fosse tudo decisão fácil Não teria problema Todas as opções são arriscadas E coisa e tal Mas no final das contas Ele acha que vai ser positivo E coisa e tal Que vai dar Vai dar certo A questão de Barmut Ou seja A coisa está mudando Até entre os analistas Ucranianos Que estavam criticando A decisão de manter Barmut E também O Tatarigami Falou algumas observações O Tatarigami Ele está em Vuledar Mas ele é um comandante Lá dos ucranianos E ele falou Que acha também Que os russos Estão chegando perto Do cume No máximo De avanço Que eles conseguem Ali na região Tal como conseguiram Chegaram no máximo Ano passado Por época do verão Quando conseguiram tomar Siverodonets E Lizichansky Depois disso Só perderam o terreno Agora eles chegaram Novamente No novo máximo Da que tendem A perder terreno Novamente Mas vamos aguardar Para ver o que acontece O fato é que O Igor Jirkin Ontem estava realmente O Igor Jirkin O Igor Strelkov Que é o criminoso De guerra Lá da DPR Ele estava realmente Chateado E mandou O Putin Ficar calado Ele fala Que ele começa A reclamar Das ações Que o Putin Tomou E não sei o que Lá E fala Das faltas De informações A falta De decisão De quando é Para atacar Para atacar De verdade Esse tipo De coisa E no final Ele complementa Aqui Malchite Podscajite Presidente Pus malchite Pus me Aviso Para ficar quieto Para não falar Sobre Essas coisas Assim eu não teria Que usar palavras De maior impacto Cala a boca Vladimir Vladimirovich É o Putin Cala a boca É apenas melhor Você ficar quieto E coisa e tal Assim a gente não vai Ficar com vergonha Do nosso país Ter um presidente Como você E coisa e tal Eu estou Para te dizer Que o pessoal Está chateado Com o Putin E pode esperar Muito pior Daqui para frente A medida que A contra-ofensiva Ucraniana Destruir Esses sonhos Dourados Dos russos Sobre manter Territórios Na Ucrânia Veja Para o Igor Strelkov Se sentir A vontade De falar Esse tipo De coisa É porque Ele está Sentindo Que o Putin Está fraco Mesmo É o que Eu falo Para vocês Lembrem Esse cara Ele é do FSB Ele é do governo russo Ele não está Contra o governo russo Ele não está Contra a guerra Ele acha Que tem que invadir A Ucrânia mesmo E tem que tomar Tudo e coisa e tal Agora Aparentemente Ele está contra Putin Até onde vai Esse tipo de coisa Bom O Defmo Não fez Coisa da linha de frente Mas a verdade É que não tem muito Que mostrar Além do que a gente Já mostrou O que teve Então Foi a Vidívica Que como a gente Falou Eles conseguiram Avançar um pouco Aqui ao norte De Optin Então é uma Preocupação Aqui Já estão atacando Siverne Isso é preocupante Da mesma forma Que ao norte Berdiche Então É aquela situação Que a gente já mencionou Não vale a pena A gente falar mais Sobre isso E aqui Barmut Também Houve tentativas De avanço Em várias posições Em Barmut Mas é basicamente O mesmo Que a gente falou Ontem Nenhum avanço real Desde a contra-ofensiva Ucraniana Ou contra-ataque Ucraniano Aqui ao sul De Barmut Que deu uma acalmada Nas forças russas Ali A coisa está Sem Nenhum desdobramento Mais sério Essa é toda a preocupação Ele fala aqui Daquela carta Que o grupo Wagner Falou Sobre um possível Um iminente Ataque Ucraniano Ali E também Parece que teve Tentativa russa De avançar Em criminal Mas não teve Nenhum avanço real Os ucranianos Conseguiram Manter Aqui As posições Bom O Instituto O Instituto da Guerra Fala sobre O pouco avanço Que está havendo Em Barmut E o problema Agora da operação Em Avidivica Ou seja Levantando esses dois pontos Agora que são os pontos Mais sensíveis Na linha de frente Mas não fala Nenhuma novidade Em relação Que a gente já falou Aqui Fala sobre o presidente Xi Jinping E o encontro dele Com os russos Que é justamente O que a gente vai falar Agora E eu acho que Não tem mais Nenhuma grande novidade Aqui Bom A grande frase Que realmente Foi propagandeada Pela mídia russa E pela mídia Russete Ocidental Como a BBC Por exemplo É essa frase aqui Querido amigo Que foi o termo Que foi usado Pelo Xi Jinping Para o Putin Por que eles estão usando Esse termo Que na verdade Não passa De uma cordialidade Diplomática No final das contas Eles estão usando Esse termo Porque não tem nada Além disso Para usar Do que teve De encontro De Xi Jinping E Putin No primeiro dia A única coisa Que os russos Que as russetes Conseguiram achar Para dizer Que olha só O Xi Jinping Disse que é um querido Amigo do Putin Olha só Ele vai apoiar o Putin Não Não foi isso É um pronome De tratamento Não quer dizer nada Isso daí No final das contas O fato é que Eles trocaram Algumas frases E coisa e tal Frases tipicamente Diplomáticas Não porque a Rússia É importante Ele falou aqui Caro presidente Putin Eu sempre chamo você De meu querido amigo E estou muito Encantado com seu convite Para visitar a Rússia Novamente Especialmente Após a minha Última reeleição Depois ele fala Que tem certeza Que o Putin Vai ganhar a eleição Ano que vem O Putin tem eleição Também Acho que esse ano Eleição na Rússia Não sei O ano que vem Mas ele diz Que acha que o Putin Vai ganhar a eleição Lá ano que vem Também Ou seja Trocaram cordialidades Não teve nada De concreto O que significa Que certamente O Putin Não teve avanço Pelo menos No primeiro dia Em qualquer tipo De acordo Com a China Para apoio real A Rússia Lembra o que o Putin Quer O que o Putin Quer O Putin Quer que o Xi Jinping Declare apoio formal Da China A Rússia E mande armas Ou fale e mande armas Mesmo que seja pouca coisa Não precisa ser Uma grande quantidade De armas Ele já vai poder Usar isso Como um estímulo Informacional Para dar ânimo Para as tropas russas Olha só Agora temos armas Chinesas E coisa e tal Mas o Xi Jinping Não vai querer fazer isso Não vai mesmo Ao contrário Como coloca aqui O pessoal do Financial Times A lógica dos eventos Dita que agora A Rússia Vai se tornar Uma colônia chinesa De suprimento Na Europa Ou seja Vão passar Basicamente A obedecer A China A partir daqui A China já ganhou A Rússia Nessa guerra No final das contas Não tem muito o que fazer O que os chineses querem É o fim dessa guerra Querem que Putin Volte atrás Queriam fazer um plano de paz Para tentar fazer Uma saída honrosa Para Putin O problema é que A essa altura do campeonato Essa rampa de saída Não existe mais Foi retirada justamente Pela decisão Do Tribunal Penal Internacional Não tem rampa de saída Ou Putin Bota o rabinho Entre as pernas dele Ou o rabinho Vai ser colocado Entre as pernas dele De forma obrigatória Bom O general SVR Fala aqui Sobre a dificuldade Dos eventos Ele compara Ele compara a forma De tratamento do Putin Ele diz que o Putin Está acostumado A ele ser bajulado A ele ter que dizer Sim ou não Para o pedido De outras pessoas Então é muito estranho Ele se colocar Nessa posição De ele ter que pedir Para o Xi Jinping O Putin está claramente Fora do seu Ambiente natural Ali E dá para ver Que não teve Muito sucesso Não foi muito Além Nessa negociação Um ponto Que ele coloca Aqui Lembra que a gente Falou que ele Mandou o vice-ministro Do turismo Para receber O Xi Jinping E bom É um problema Um ponto Que a gente Não estava sabendo Nessa história É que esse vice-ministro Do turismo Da Rússia É homossexual E daí Ele mandou Ele para receber O Xi Jinping Numa forma De um certo Insulto Ao Xi Jinping No final das contas É lógico Não é homossexual Abertamente Na Rússia Ninguém pode ser Homossexual Abertamente É um país homofóbico Mas as pessoas Sabem Então No final das contas Esse foi Uma espécie De pequeno insulto Entre dois países Homofóbicos E no final das contas Acabou que conversaram Muita coisa Mas não chegaram A nenhuma conclusão Ao final Os jornais Russos Todos falam Sobre isso E a grande Conversa Que tem É justamente O Dear Friend É o mesmo Que a Querido amigo A BBC Está falando Exatamente igual Aos jornais russos Lá na região Todos eles Ressaltando isso Porque justamente Não tiveram nada Além disso Para falar A única coisa Que tinham Para falar Era justamente Foi o único termo Que eles conseguiram De propaganda Pro-Rússia Era o querido amigo Do Xi Jinping Que não quer dizer nada No final das contas Bom Do outro lado O Zelensky Falou que está Aguardando A ligação Do Xi Jinping Que está ansioso Para conversar Com o Xi Jinping A hora que ele quiser ligar Ele vai estar pronto Para falar Com o Xi Jinping Também Lá na Ucrânia A gente sabe Que o Xi Jinping Ele gostaria De ter esse papel De trazer a paz Para a região Agora Eu acho Muito pouco Provável Que ele consiga Alguma coisa Aceitável Pela Ucrânia E pela Rússia Ali Então No final das contas Vai ser provavelmente Só mais uma conversa Diplomática Entre os dois Bom Quem esteve Na Ucrânia Ontem Também foi O primeiro ministro Do Japão O Kishida Fumio Esteve lá Justamente Para Esteve em Kiev Justamente Para ressaltar O apoio Do Japão A Ucrânia Outra notícia Boa Ontem O Pentágono Anunciou 350 milhões De apoio Militar Munição Para Raimars Munição Para Obuses Mísseis Harm Que é aquele Míssel Guiado Pela radiação Mais um monte De coisa Que já é Mais parte Do pacote De preparação Final Para a contra-ofensiva Ucraniana Nenhum grande Equipamento Mas muita munição Muita coisa Para ser usada E finalmente Só para concluir Esse vídeo O inverno Oficialmente Acabou Aí o pessoal Aqui está colocando As mensagens Que os russos Colocaram Durante Antes do inverno Dizendo que A Europa Vai congelar E coisa e tal Olha só Que Eu espero Que vai ter pessoas Em Moscou E Pequim Dizendo que Cara Como eu gostaria De estar Naquela liberdade Congelada Da Europa Muito melhor Do que comida E calor E coisa e tal E Tem um monte De memes Desse tipo Aqui Um monte De coisa Falando Dos russos Falando Que a Europa Vai congelar No inverno Que vai acabar Que não sei o que E essa Isso era De fato Uma arma Que o Putin Acreditava ter Quando ele começou Essa guerra Ele achava Que tinha Essa arma Não A Europa Não vai interferir Nisso daí Porque senão Eu congelo Eles Não tinha Essa arma No final das contas Como a gente Falou Aliás Eu falei Extensivamente Sim O preço do gás Subiu Ficou caro Não estou dizendo Que não tenha Havido nenhum Problema na Europa No inverno Ficou mais caro A eletricidade O gás E coisa e tal Mas a Europa Saiu do outro lado E agora Acabou o inverno Temos mais um ano Pela frente Primavera e verão E com certeza A Rússia Agora já sabe Que não tem Mais nem isso Para chantagear Os europeus Quem vai ter problemas Agora vai ser a Rússia Porque como eu falei A Europa depende Do gás russo Sim Mas a Rússia Depende muito mais Mas muito mais mesmo Do dinheiro Que ela conseguia Vendendo gás Para a Europa E agora Ela não vai ter mais isso A Rússia Está em maus lençóis Obrigado por assistir O vídeo até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja membro Abaixo Para saber As condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela